Deus me entregou uma palavra no livro de Gênesis, no capítulo 19, eu gostaria de ler e você escutar, tá bom, velha querida? A Bíblia diz assim, ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma e Gomorra, cuja entrada estava Ló, assentado, Ló recebeu dois anjos em sua casa e ele nem sabia que eram? Porque os anjos vieram em forma humana, como eu e você, então diz a Bíblia, aí diz a Bíblia aqui, Ló estava assentado, este quando os viu, levantou-se e indo ao seu encontro prostrou-se em terra e disse-lhes, senhores, vinde para minha casa, para pernoitar e lá vocês lavarão seus pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho, responderam eles, não, passaremos a noite na praça, insistiu muito e foram e entraram na casa dele, Deus lhe deu-lhes um banquete, fez assar uns pães e eles comeram, mas antes de se deitarem, os homens daquela cidade cercaram uma casa, a Bíblia diz que quando Ló, sem saber, quando Ló, sem saber que eram anjos, recebeu aqueles homens, às vezes Deus se apresenta para você como uma pessoa que você olha e você é, tem a oportunidade de ajudá-la, às vezes Deus se apresenta para você através de uma pessoa que está precisando de uma ajuda para testar o teu coração, Ló não sabia que eles eram, que eram dois anjos que foram naquela cidade para livrar, porque aquelas cidades seriam queimadas e Ló fez de tudo, entrem na minha casa, comam, durmam e Ló insistiu, porque Ló era um homem de oração, a família de Ló não, escute, a família de Ló não, mas Ló era um homem que tinha rotina espiritual, quando a Bíblia diz que Deus, os anjos mandam Ló sair da cidade e não olhar para trás, a Bíblia diz que Ló segura na mão da esposa e caminha para bem longe, mas no meio do trajeto, quem olha para trás? A esposa, a esposa olhou para trás e ela virou estátua de sal, através da vida de Ló, Deus enviou o livramento para todos os seus familiares, Deus enviou o livramento para aquela casa, olha o que a Bíblia diz, eu vou resumir aqui para você entender, olha o que a Bíblia diz, versículo 5, chegaram os homens daquela cidade e disseram, onde estão os homens que a noite entraram na tua casa? Traze-os aqui fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló a porta, fechou por si e lhe disse, rogo-vos meus irmãos, que não façais mal, tenham duas filhas em casa, eu vou colocá-las aqui fora, mas não faça mal para esses homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto, eles porém disseram, retira-te daqui, retira-te daqui e vamos fazer pior com você, e aí a Bíblia diz assim ó, e arremessaram-se contra o homem, contra Ló e se chegaram para arrombar a porta, fala com o bispo, porém os anjos estendendo a mão fizeram entrar Ló e fecharam a porta, amém? E diz mais, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, agora pode falar mais alto, de modo que se cansaram procurando a porta, você entendeu o que aconteceu aqui? Quando aqueles homens iam fazer o mal a Ló, os anjos que estavam lá dentro, puxaram Ló, puxaram Ló, fecharam a porta e a Bíblia diz que os anjos só estenderam a mão e tocaram e todos eles foram feridos de cegueira e a a Bíblia diz que eles ficaram procurando a porta de Ló, procuravam, procuravam e não achavam.